Suas presenças na biometria, no terminal biométrico. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos dos deputados Coronel Henrique, Roberto Andrade e João Leite para serem colocados em votação. Requerimento, seja encaminhado o ofício ao CIP a PITO, solicitando que faça o levantamento das condições de preservação das locomotivas e vagões que se encontram estacionados no pátio da MRS Logística, em Santos Dumont. Requerimento dos deputados também ao CIP, o levantamento da preservação das locomotivas e vagões. Já lido. Seja enviado o ofício ao SESC para que se verifique a viabilidade de sessão de uma das nove locomotivas baseadas na unidade do SESC de Gruçai, Rio de Janeiro, a ser utilizado pelo Circuito Ferroviário Vale Verde. Nos mesmos moldes, foi realizado com o movimento ProTrem Turístico em Miguel Pereira, Rio de Janeiro, no dia 20 de junho de 2019. Seja encaminhado o ofício à NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e com cópia para o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes e Ministério Público Federal, solicitando a imediata paralisação do processo de corte das locomotivas modelo GL8, que se encontra em Curitiba, Paraná, e que as mesmas sejam destinadas à negociação para compor projetos ferroviares em todo o Brasil. Lembramos que essa paralisação já foi objeto de recomendação do Ministério Público Federal. Em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Queria informar a comissão que ontem, em conversa com o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, ficou agendado para a próxima semana, o dia ainda a ser acertado, a mesa de entendimentos em que vai estar presente o governo do Estado, representado pelo secretário de Infraestrutura, Dr. Marco Aurélio Barcelo, o secretário de Planejamento, Dr. Otto Levy, a presença da Vale, da MRS Logística, da Advocacia Geral do Estado, do Dr. Fernando Martins, procurador federal, é aquilo que nós pedimos à volta de uma mesa de entendimentos para que Minas Gerais possa aprovar a antecipação da renovação da concessão ferroviária. A ideia, eu lembro aos deputados, que é, nessa reunião, as empresas, a MRS Logística, já está de acordo, contratarem uma consultoria para termos um plano estratégico ferroviário para Minas Gerais, a curto, médio e longo prazo. É essa a ideia dessa mesa que se reunirá na próxima semana. Quero informar também que uma empresa mineradora, Zona da Mata Mineradora, retirou os trilhos hoje da antiga linha mineira, retirou os dormentes, as britas, na passagem da linha em Teixeiras. Fiz contato já com o comandante-geral da Polícia Militar, já que as linhas, os dormentes, o trecho é protegido por lei federal e por lei estadual. E solicitei também ao Dr. Valmir Peixoto, procurador da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, que já prepare uma ação, dando prazo à empresa para que ela restaure todo o trecho da ferrovia mineira. Indago aos deputados que desejam fazer uso da palavra. Muito obrigado pela presença do coronel Henrique aqui conosco. Interessa para ele essa linha, que chega em Viçosa, passa Teixeira e chega em Viçosa, interessa ao nosso relator, deputado Roberto Andrade. Nessa altura, ele não viu ainda o telefone, mas o telefone deve estar abarrotado de mensagens de Gerson Aires e de outros ferroviários da região, pedindo ao coronel Henrique e ao deputado Roberto Andrade que intercedam. Nós já fizemos isso, temos essa informação para os nossos amigos de Viçosa e daquela região. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares. A presidência agradece a todos os nossos amigos de Viçosa e daquela região.